E compravos aqui uma pomadazinha, tem que ter usado um coisinho, está por conta umas duvas, 10 euros, loja de máscaras, olha este aqui é o carnaval, olha, olha o fogão lenha, só para isto, peça confusão, mais um barquinho, e a cabelos também, com os gansos, e compravos aqui uma pomadazinha, Vim, Boaroma, Boaroma, o que é isto? Ah, está aqui, Voni Aroma, capadores musculares, que os três já está a rasca? Auxílio Paulo Almas! Não, não, não! Não, não! Não, não, não! Eu penso que é verdade, a um pega lá e... Não, é verdade, é verdade um bocadinho! Ele é que tem essa por Super Home! É Super Home! É que está mais fresco! Não, não... Olha uma igreja! Já estiveste lá a bocadinho, já estive lá a bocadinho, está bem. Está muito esperto, quando é isto não vou assim. 30 euros o colinho, estás a procurar umas luvas, 10 euros? 10, 12. Vamos para comprar estas aqui, 5 euros, mais vale comprar umas mais bonitas. E umas que aquecem, não é? Pois, estas aqui devem ser boas. Agora se aquecem, se não é só figura. É um pelo com dente, Paulo. É? É um pelo meu. É um pelo meu. Que essa? Que essa? Que essa mesmo? Que essa. Que é isso? Pois tem que ir, não morro com frio. Caras, peraí, aqueles são parecidos aos teus. É? Tu vai lá. Loja de máscaras. Olha, este aqui é o carnaval. Sim? Esta é de máscaras, esta loja, só vende as coisas. E perucas e tudo. Quanto é que custe esta por exemplo? 29 euros e tal, a peruca. 27 euros. 22 euros. Olha lá esta máscara. Estas assim também. Olha lá, o Drácula está muito bonito. Drácula. E esta aqui também está engraçada. Olha lá o meu lobisomem. Olha lá o lobisomem. Ah, está lobisomem. Está a morder uma mão. O que foi? Está giro. Estão a ter com os bonequinhos. Estar trupas e o crocodilo. O que é que está fechado? Está fechado. Está fechado. É que está fechado. É que está fechado agora. É que o museu da boneca está fechado. É que o museu da boneca está fechado. É que vamos lá ver. Vamos lá ver o museu da boneca. Está fechadinho, ó. Iam trazer aqui a otros jak era a coisa mais bonitica aí ver aí todo o fio também olha. Está fechado. Já o que o boneco aqui fora? O museu da boneca. Olha, fuga a lenha. Ai..campos Sacro. Danny? Est khomác. Está fechado. Pois também não faço ideia, já que já faliu. Mas estão limpinho as coisas também. Está esfugado a lenha. Olha o ferro para passar a ferro, que assim e assim e assim e assim e depois passava-se a ferro. Minha avó Dinho. Está tudo chando-se que a tens de não dizer nada? Oh, está. Está em chinês. Está por perto. Não diz nada. Não diz nada. É uma coisa bonita, não dá para ver. Olha o gato das botas. Pois é, o gato das botas. Eu acho que tem uma coisa limpa e é porque deve estar ainda a funcionar com certeza. Isto amanham bonecas aqui. Amanham bonecas? Sim. Mas era para estar aberto hoje, hoje é que é a terça, não é? Ah, está bem, mas de qualquer maneira era para estar aberto. Tem coisas ali ali dentro do centro, não é? Tem. Se curtir para o outro. Agora já é partindo dos ovos. Gusta-se a ver. Bom, olha, fica assim lá, mais onde irá para o pé. Fica aqui ao pé, nem frente ao jardim. Estão a ver? Jardim do Luxemburgo. Infelizmente está fechado, o Museu da Boneca. Só para isto, presta confusão. Para a frente. Muito pessoal de bicicleta aqui, é para isto. A gente até foi além. Também passaste as parques aqui ou não? Passaste? Já não esteve aqui, a gente esteve além do Aranjário. Olha lá. Mas foi além daquele lado. Pois foi além daquele lado, mas agora vamos para aqui. Mais um barquinho. Olha. Ipanema. Olha, o barco Ipanema. Vai transportar material. Cheio de passarinhos em cima. É mais um comboio. É mais um comboio. É mais um comboio. É mais um comboio. Aí as garavulhas também. Os gansos. Tem muitas vezes tem aquelas pinturas assim. Tem porcos, tem veados, tem paizões, tem galinhas, tem chinesas, tem porus, tem maçorocas de milho. Olha gosto mais da de cima com quem gosta de baixo. Vem trazer coisas para as pessoas. Vejo só para a gasolina. Então não sei o que dizemos. Não sei o que dizemos. Mas a escolha de marcas, viu e entrambiço. O que quer dizer? A igreja é mais bonita. A igreja é mais bonita. Está aí a igreja de que lado? Pode olhar. Ou já é da principal? Agora vamos deixar a ver aqui no GPS. Onde é que é o próximo destino. Disneylândia, Paris. Paris, Torre Eiffel. Já temos a cama já. Foi só puxar para a frente. A Lucília está feliz. Já teria a cerveja dela daqui? Da Cro... Cronin. A Lucília já está ali de fazer feição. O que é que achas aqui disto? É queijo. Lucília, o que é que achas aqui da comida? A pena não ter grelhados. Não ter grelhados? E o supinha, como é que estava tu supinha? Que olhe o homem desta aqui no Brasil? 41, 42. 1,30. Estás a ver? Então, finalmente o Oliver da Coca-Cola que... Vão virar! Maころ que vai sentar é solidão. É só tem que apertar as risco também, é morrer... tá coram... Não vai dar linha, eu não vamos discutir nas c cousinras. E ia demorando aqui na simula, mulher éaria de comer! é valendo o ambiente. Fofo aqui, tão fofinho, olha. Também tiveste com o Papa Francisco, não? É, Papa Francisco, é marivão... E a sua amiga que é que é? É de se nós conhece lá ali. Conhece lá ali? Olha aí, tantos cadeados a ver esse daqui a lado. Até mas tu gostas dessas alturas. Olha lá para baixo. Eu estou andando para baixo. Mas deste lado é que é melhor. Tem um buraco grande. Olha as pretas lá o fundo. Até o Silvio, quem é que achas do passeio? Está muito frio e muito a ver. Está frio e muito a ver? Já está a chover. Olha para ali você, vai para a máquina. Que baita! Pois fica mal, vá. Faz adeus. Tchaaau! Paris! Vá Maricel! Paulo! Lúcio! Bienvenuto à Veneza! Encontramos-nos no Sara! Estamos por Marrocos! Da Serra de Nevada, por Londres, por Gibraltar. E na Ilha Terceira, nas Berlangas. Tchau! 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 Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL